Olá meus amores, bom dia! Estou aqui pra gente fazer essa atividadezinha, como que nós estamos em casa, de repouso Então nós vamos estar contando, se Deus quiser, na semana que vai se iniciar a Páscoa Então a tia está mandando um textinho que a mamãe ou o papai vai estar lendo com vocês Falando sobre os símbolos que representam a nossa Páscoa, tá bom? E qual é o significado da Páscoa? Que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, tá? E eu creio que logo, logo nós vamos estar juntos novamente, aqui brincando, no parquinho, fazendo várias atividades A tia está morrendo de saudade de vocês Então eu conto com vocês, fazendo todas as atividadeszinhas Nós vamos estar contando e eu amo muito, muito, muito vocês Um grande beijo e abraço!